É gurizada, parece que eu adivinho as coisas né, ontem da noite, a hora que eu tava abastecendo lá, eu botei no GPS ali a rua, só pra tirar uma teima né, a rua é essa aqui, só que o número, o número dá nessa esquina aqui ó, tipo aqui ó, do nada, nem do nada, e lá dentro daquele coisinho lá, eu que não vou entrar lá, aí tem uns barracãozinhos ali na ponta ali, o baralho eu vou perguntar pra ver como é que é, tava adivinhando que ia acontecer isso, olha, você tá doido, que é um galpão de, tipo um depósito, desses bagulhados que eu tô carregado hein, porque a empresa é deles mesmo, desses bagulho aqui não é concessão nem nada, você tá doido, CS, equipamentos, CS, pesquisei CS, equipamentos também, pra ver se aparecia alguma coisa, não apareceu nada, tu é doido, só voy, coisou né, covid-y pra ver se é o que é isso ó, vou te perguntar aqui ó, porque que parece quem é um andame aqui ó, parecido passaquei aqui ó. É aí mesmo Aí ó, viu como era CS aqui Somarzil Somarzil Por que que não bota o nome certo Número certo, nem número tem Tu é doido Mas tá bom Ia ser pior Só botar a puxinha e já era Era pra ter uma carguinha certinha já pra mim Vamos ver se vai dar boa Vamos ver se o cara confirmou a carga lá Vai lá em Guarulhos e lá pra Curitiba A máquina pra descarregar tá aí, ó Não é jeito Tomara que você ir rápido Aí ó Como é que é teu nome? É Vinícius Vinícius e Matheus Da onde? Eu sou aqui do José Ah, daqui mesmo? Ah, só o ouro Aí ó, achou nós Queimou 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 Agora ficou só uma azulzinha só É nóis Tá 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 ajeitadinha Tá do jeito dos guris, né? Tá do jeito dos guris, né? Tá do jeito dos guris Cê tá doido É, não tem pra louco, né? É É Um bob é um bob É nóis É nóis Temos juntos Se cuida aí Cê tá doido, só É nóis É nóis Cê tá doido Cê tá doido Cê que não tem satisfação Fazia tempo que tipo assim que não... Muita loteria também, né? Não encontrava ninguém assim... Não encontrava alguém que seguisse o cara, né? Quando... No começo quando eu trabalhava no meio vermelho Encontrava direto, né? Galera aqui em São Paulo mesmo Temos um ortodói, coisa lá... Tudo seguido, cara É nóis É nóis Cê tá doido que não tem pra esse É os guris, né? Tem que fazer Chamar filhinha pra ver se achamos uma carlinha Cê, né? Cê tá doido guris, nada Olha onde é que viemos se enfiar Carregar um papel velho Tu é louco Nem me lembro quando foi a última vez que carreguei papel velho Acho que a última vez que carreguei foi no... No carguinho branco do Márcio ainda quando trabalhava lá Tu é doido Pra acabar Vai dar lá pros 100 Jess Cê tá doido Tem que ver se acha alguma bodega pra... Te dar um negócio pra comer que eu tô atorado a fome Deu duas horas atrás quase Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou tá lá em cima ou aqui? Aqui? Os outros Quem tá carregando é você Você que tem que saber Não eu Vou dar três de alta aqui e já era Vai dar uns... Dezessete, dezoito mil quilos, certo? Que loucura Olha Talvez que eu carreguei não era uns fardão assim Dava dois Um fardão desse dava dois Cê tá doido, senhor Eu disse uma carrada, né? Cê tá doido, senhor Eu disse uma carrada, né? Cê tá doido, senhor Eu disse uma carrada, né? Cê tá doido, senhor Cê tá doido, senhor Cê tá doido, né? Cê tá doido, né? Cê tá doido, né? Cê tá doido Cê tá doido, né? Cê tá doido, né? Cê tá doido, né? Temos aqui no Cicurelo Quem é das antigas, eu vou se lembrar dos tipos aqui, ó Vamos trabalhar os AVM Ó, os ledezinhos, ó Liguei os dois branquinhos agora O de cá, o amarelinho do lado de cá queimou Aí tive que deixar os dois branquinhos assim Ficou bonito até O amarelinho era mais louco, né? Ó, cê tá carregado de batata Cê tá doido, ó, o carradão Ei, carradão, louco Ai, eu tô Eu não tô com uma puta coragem De lavar só, mas eu vou lavar, né? Tô com um tempo Aí Carradão de batata Cê tá doido Cê tá carregado assim, ó Foguetão O carradão ficou louco Cê tá doido, só Cê tá doido, só Cê tá doido? Tá todo sujo de bizzy, ele não faz puma nivel A mangueira A onda quentinha Passar um pouco não dá uma nada Vamos manchar Vamos lá